Música Hora de falar daquela hora que a gente chega em casa e quer todo o conforto do mundo Vamos falar então de pijaminha, seja pra presentear, seja pra usar Não é, Sandra? Vamos começar pelo masculino? Olha que amor esse pijama, gente Esse daqui é de algodão, é R$99,00, malha de algodão Bom, esse aqui eu achei ele muito confortável Esse aqui é de viscolaicra e a calça de berlinda é cinza Olha que bonito que ele fica, parece um calção É um amor, quanto esse aqui, Sandra? Esse daqui é um pouquinho mais, R$125,00 Mas é um bom presente, não é? Esse aqui eu achei ele muito bonito Já é uma moda mais jovem, por causa desses coqueiros, não é? Esse aqui é R$139,00 Esse aqui é de malha Presente bom pra dar pra sobrinho, pra neto, não é? E até pra uma pessoa que a gente gosta muito É uma manicure que atende a gente o ano todo Opa! Atende a gente o ano todo É Então Olha a graça desse aqui Esse daqui é um amor, ó Do sorvetinho Esse é de malha também, de algodão Esse daqui tá R$115,00 R$115,00, um amor também Esse é de malha também Eu achei tão lindo essa estampa Essa estampa, né? Olhem que estampa linda E vocês estão vendo também, nessa mesma estampa O macaquinho Que tá um amor também Super prático de usar E um outro conjuntinho de short Numa outra cor daí Com a regatinha, não é? Olha que amor Esse daqui tá R$86,00 R$86,00, Sandra R$86,00 R$86,00 Muito bonitinho Esse aqui eu amei a estampa dele Eu adoro essa mistura de estampas De estampa floral e listado Olha que lindo, gente Esse aqui é o bicho coral Olha que lindo Quanto esse aqui, Sandra? Esse aqui está R$170,00 R$170,00 Também um preço muito bom, não é? Piscola e cranéfica Daí na mesma estampa, ó, gente A camisolinha, ó Olha que amor Essa aqui R$169,00 Também um presente bom A gente não sabe o que vai dar, às vezes Até pra mãe, né? É pra gente ficar em casa Olha esse aqui de liganete Que delícia Eu acho tão linda essa estamparia Está muito fina essa estampa Está fina, né? Esse daqui é viscola Liganete R$119,00 R$119,00 Como vocês podem ver Os preços aqui na Sandra São super acessíveis Esse de malha canelada Achei uma graça Esse aqui ele tem também um elastano, né? Imita a malha, mas é um elastano R$119,00 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 Que também tem um preço super atrativo Não é? Que são esses que eu comprei Deixa eu pegar aqui, ó, gente Olha que amor Não é antiderrapante, né? Quanto esses aqui, Sam? Esse daqui R$49,90 R$49,90 Tanto o masculino quanto o feminino R$49,90 E tem outros, né? Tem aquele da chinelar Que é imita couro E tem o de... São os metalizados É, metalizado de duas cores Tem muita coisa, não é? Tem muita coisa, é Um finzinho ainda da roupa de cama mesmo Da roupa de cama Que tá com uma super liquidação, não é? É E vai ver o ano que vem agora Que a gente vai apostar É, então, ó Tá na dúvida do que vai dar de presente Alguma coisa pra ficar em casa Sempre a gente acerta Sempre Porque as pessoas adoram estar em casa assim Com uma roupinha confortável Bonitinha Não é? Bem apresentadas E agora chega uma época Onde a gente vai pra praia Recebe hóspedes em casa Vai sair da cama Quer ir até a cozinha Ou tomar o café da manhã Tá com uma camisolinha de acordo, não é? De acordo que não é transparente É, que isso faz toda a diferença Circular pela casa E a Sandra até fica aqui na Ramiro Barcelos Na galeria Vila Rica Quase esquina Com a Praça Júlio de Castilhos Com a Praça Júlio de Castilhos